Olá pessoal, seguimos aqui no curso de introdução à economia, agora a gente vai falar de oferta. Oferta eu vou falar rápido porque é relativamente simples, né? Eu vou destacar mais aqui a parte da quantidade ofertada, que é essa, em relação ao preço do próprio bem. É importante, né? A gente tem aqui uma ideia principal, né? O aumento do preço do nosso bem leva ao aumento da quantidade ofertada, né? Então, isso acontece simplesmente porque, do ponto de vista do lucro da firma, você pode ter aqui, você tem receita menos custos. Bom, o que é a receita? A receita é o preço do seu produto vezes a quantidade que você vende, menos o custo. Então, ceteris paribus, né? Se aumentar o preço do seu produto, o lucro aumenta. Se o lucro está aumentando, o empresário vai se sentir incentivado a aumentar a quantidade produzida, né? Então, esse aumento do preço leva ao aumento da quantidade ofertada e isso vai ser a lei geral da oferta, né? Tem outros fatores que afetam a quantidade ofertada, né? Como preço dos fatores de produção, nível da tecnologia, número de ofertantes, alteração na quantidade ofertada, né? Então, se aumentar muito os custos de produção, isso pode reduzir a quantidade ofertada. Se aumenta a tecnologia, você pode aumentar a quantidade ofertada, sem precisar aumentar os preços, né? Se aumenta o número de pessoas ofertando um determinado produto, isso vai reduzir a sua oferta, né? Oferta individual da firma, né? Então, é basicamente isso, né? Oferta não tem muito o que a gente falar. Eu vou dar destaque apenas para a lei geral da oferta, né? A lei geral da oferta é o preço aumenta de 1 para 2, a quantidade ofertada aumenta de 10 para 5. O preço aumenta de 3 para 4, a quantidade ofertada aumenta de 20 para 25, né? Aumenta de 4 para 5, a quantidade ofertada aumenta de 25 para 30. Então, ela é uma reta, né? De novo, a gente, como a gente está olhando aqui para o preço do próprio bem e a quantidade ofertada, a gente não sai de cima da reta aqui, né? Da nossa reta de produção, né? Então, é isso, né? Aumentos de preço fazem com que aumente a quantidade ofertada. Isso acontece por conta daquela questão do lucro que eu falei para vocês anteriormente, né? Se a gente tem aqui a receita, que é o preço vezes a quantidade, menos o custo, então tudo mais constante, se o preço aumenta, aumenta o lucro da firma e aí o empresário vai se sentir copelido, né? Vai se sentir incentivado, né? Vai ter incentivos a aumentar a quantidade produzida. Então, isso é a lei geral da oferta. Aumentos de preço aumentam a oferta, né? Eu sempre perguntava isso nas avaliações e os alunos confundiam, né? É diferente da lei geral da demanda. A lei geral da demanda, aumentos de preço, reduzir a quantidade demandada. Aqui, na oferta, você tem que olhar pelo óculos do produtor, né? O produtor, se o preço do produto dele está aumentando, então vai aumentando o preço, ele vai aumentando também a quantidade ofertada. Então, aumento de preço aumenta a quantidade ofertada. Por quê? Porque ele está ganhando mais lucro, tudo bem? Então, aumentos de preço aumentam, aumenta a quantidade ofertada. Então, sobre oferta é isso, né? Lembrando, a tecnologia é um fator importante para a oferta, então o aumento da tecnologia aumenta a quantidade produzida. Se os custos aumentarem, se a gente tirar que os custos são fixos, né? Isso pode reduzir a quantidade, se os custos aumentam, isso pode reduzir a quantidade ofertada do nosso BNI, tudo bem? Então, sobre oferta é isso, né? O que eu considero mais importante é aumentos de preço do nosso produto, aumenta a quantidade ofertada do nosso produto. Aumento da tecnologia aumenta a quantidade ofertada do nosso produto. Aumento dos custos de produção reduzem a quantidade ofertada do nosso produto. Então, para essa aula é isso. Muito obrigado por estarem até aqui. Até a próxima.